Esta semana, semana 7, nós vamos ver com maior profundidade algumas características dos sistemas logísticos. E um deles é a questão dos tipos de cargas. Os tipos de cargas, eles são muito importantes de serem caracterizados porque o transporte dessa carga vai depender do seu tipo, da sua característica. Então, em primeira instância, a gente deve entender melhor a diferença entre produto, mercadoria e carga. O produto é o resultado do processo de produção. A mercadoria é a maneira que ela é distribuída, como ela é comercializada. E a carga é a mercadoria pronta para ser transportada. Então, vou dar um exemplo. Imagine o creme dental. Então, enquanto ele está lá na fábrica, que ainda não foi embalado, ele é um produto. Ele deve estar, provavelmente, em um grande silo, guardado lá em grande quantidade. Ele é colocado nas bisnagras, como a gente conhece. Então, ele se torna mercadoria. E a carga é quando você unitiza, como a gente aprendeu no vídeo anterior, na semana anterior, sobre unitização e embalagem. Então, quando está devidamente embalado e unitizado, é que se transforma em carga. Então, a indústria fabrica produtos, entrega mercadoria e despacha cargas. É muito importante frisar essa questão. As transportadoras, elas transportam cargas. Nunca transportam mercadorias e nunca produtos. Essa é a maneira de se falar sobre o assunto. Então, qual é a função das embalagens? No vídeo de embalagens, que vocês já viram, a gente sabe que a embalagem, ela permite que a mercadoria, ela chegue nas condições ideais de uso e de conservação. Então, é importante que a gente tenha essa questão bem estabelecida para poder não se confundir, certo? E também não levar a embalagem de maneira inadequada e ela danificar o produto. Então, vocês entendam que isso aqui é uma parte muito importante da logística. Então, a carga. Toda a mercadoria que está disponível para ser imediatamente despachada e transportada para algum modal de transporte. Sente também que a documentação que acompanha está pronta. Então, sempre importante essa questão da relação entre a documentação e a carga. A gente viu no slide relacionado à parte de transporte de carga e de equipamentos, a parte também de termos de fretamento, que os contratos, eles são muito importantes, né? Então, a gente não pode deixar isso aí em aberto. Muitas pessoas, inclusive, falaram sobre isso, que a questão da documentação é tão importante quanto a carga. Organismo classificador. Quem classifica as cargas? A ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, a ONU, ela não é só uma instituição em que ela faz parte de questões relacionadas só a grandes problemas entre as nações. Mas ela também, ela faz a padronização de transporte, de cores, para que o mundo inteiro adote os mesmos padrões. Quando vocês viram a parte de transporte do toviário, vocês viram que havia uma padronização com relação a isso. E por quê? Porque essa parte era muito importante das cores, né? Então, isso tudo foi determinado pela ONU. E como se classificam as cargas? A primeira é a carga geral. É uma carga composta por mercadorias que vão ser embarcadas e transportadas, se encontram acondicionadas em caixas individuais e são manipuladas e movimentadas individualmente, como a gente está vendo aí na foto. Tem a carga a granel, que são cargas manipuladas e armazenadas e movimentadas sem embalagem. Então, quando a gente viu lá a parte de equipamentos para embalagem, equipamentos que transportam carga, a gente viu o navio que transporta, né? O navio granelheiro. Então, é importante que a gente veja essa questão para conhecer bem os equipamentos, para poder compreender melhor e transportar a carga de maneira mais adequada, né? A carga solta é uma carga levada de forma individual. Ela é mais exposta a roubo, a furto, a extravio. E é muito importante que a gente tome todas as providências para que a embalagem não seja transportada num modal inadequado, certo? Então, é muito importante levar isso em conta. É por isso que é tão importante a unitização da carga, porque ela vai evitar esse tipo de problema. Carga frágil é composta por mercadorias que podem ser danificadas, né? E por quedas em baixa altura, ou seja, 30 centímetros. Ou por mudança brusca de pressão, de temperatura, de vibração, ou por maus-tratos. Então, por exemplo, porcelanas, vidros, cristais, produtos eletrônicos, estão tudo nessa categoria. A carga úmida é a carga que é composta por objetos que podem derramar ou molhar por fora as paredes, os tambores. Então, são cargas que não podem ser levadas diretamente no chão, porque elas podem danificar o piso. Então, ela pode contaminar outras mercadorias. Então, isso leva em conta a segurança do modal e também dos transportadores, né? A carga embalada é toda aquela que é manuseada e movimentada junto com a sua embalagem. Então, nos embarques com contêiner, isso é muito comum, é a parte mais importante. Normalmente, a gente utiliza essa, porque é uma carga mais unitizada. A carga valiosa, normalmente, joias, obras de artes, notebooks, celulares, smartphones. Porque são roubadas, elas podem ser facilmente comercializadas. Então, existe um mercado negro muito voltado para essa questão. Então, a gente deve levar em conta que essa carga, ela normalmente é levada no modal de transporte aéreo, justamente por causa disso. As transportadoras, elas têm o direito de rejeitar ou aceitar os pedidos de levar essas cargas, né? E podem também considerar que devem ser cumpridas algumas condições para que seja feita a coleta, o embarque e o desembarque. Principalmente, porque são feitos de seguros e aí a pessoa não pode arcar com o custo de algo assim. Porque, dependendo, pode ser algo de um valor inestimável, como é o caso de joias ou obras de arte. Carga total. Não passa de uma expressão, na verdade, que o exportador utiliza. Porque ela leva em conta a capacidade total do modal. Então, quando você ouvir o termo carga total, você vai se ouvir mais relacionado ao que o navio, o avião, o caminhão pode levar no seu máximo. Normalmente, isso é dado em metros cúbicos. Carga perigosa. São as cargas que podem provocar acidentes no meio ambiente. Pode ferir pessoas, pode destruir a propriedade alheia. Então, a ONU, ela classifica em nove categorias. Podem ser explosivos, oxidantes, produtos químicos como um todo. Então, essas cargas, elas devem ser transportadas de maneira muito específica. Então, como vocês podem ver aqui, essa sinalização, aqui na cor vermelha ou na cor preta e branca, elas são cargas que estão sinalizadas assim, porque elas são cargas que podem oferecer algum tipo de problema para quem está transportando. Então, aqui, uma carga oxidante e algo com líquido altamente inflamável. Então, essa sinalização aqui, inclusive as cores, é determinada pela ONU. Vocês veem que ela tem um tipo de transporte específico nessa gaiola. A carga perecível. E são as mercadorias que têm propensão a desenvolver bactérias, normalmente alimentos. Então, elas devem ser ventiladas, refrigeradas, congeladas, resfriadas. Normalmente, esses produtos se tornam cargas por causa disso. Então, quando você acha que é caro, sei lá, o molho de alface, o camarão, a lagosta, é porque eles são altamente perecíveis. E, por serem assim, o transporte se torna mais caro. Cargas não aceitas para transporte. A ONU, ela determina que devem ser banidos e devem ser perseguidos os produtores de alguns tipos de produtos que são potencialmente inocídos. Alguns tipos de explosivos, ácidos, gases, tudo isso principalmente para o combate ao terrorismo. Então, tem produtos que eles são potencialmente danosos para a produção de bombas. Então, eles já evitam que possa ser transportado. Para ser transportado, existe uma série de documentos que devem ser gerados e sempre em pequena quantidade. Se é descoberta uma operação dessa natureza, as sanções são muito pesadas. Essa foto aí é de um cara de um culto e ele tentou transportar um gás venenoso porque ele queria que todo mundo se suicidasse junto com ele. Então, vocês têm a noção da proporção que isso toma. Então, coisas que são relacionadas a coisas que ofendam créditos religiosos ou ofendam culturas também são classificadas como carga proibida. Como também animais clandestinos, alguns tipos de líquidos também. A água, para ser transportada, ela tem que ter licenças, tem que estar rotulada. Cargas sob controle de autoridades. As cargas, elas são embarcadas, mas elas exigem alguns procedimentos específicos de cada porto, de cada país. Esses documentos, eles devem constar o tipo de mercadoria, a quantidade, se está autorizado a abandonar aquele país e se está autorizado a entrar no outro país. Muitas cargas, elas precisam da identificação, que é o que a gente chama de incoterm, que a gente viu nos termos de enfrentamento. E está incluído nisso animais. Esses animais específicos têm que ter uma licença, senão eles vão ser caracterizados como carga proibida, principalmente para combater o tráfico de animais pelo mundo. Até porque esse tráfico de animais, além de prejudicar grandemente os animais, também prejudica o ser humano, por causa da propensão ao espalhamento das doenças. Carga consolidada. São as cargas colocadas dentro de containers. A gente viu lá a carga, nesse slide, a gente viu cargas colocadas dentro de uma gaiola, aqueles de produtos químicos, que é para poder não ter acesso. Então, essas cargas consolidadas são cargas fechadas. Então, elas têm um custo de frete menor, evita-se roubo, extravio, porque elas estão cada vez mais embaladas. A carga unitizada, que é a carga embarcada sobre pallets. Vocês estão vendo aqui na figura, aqui embaixo, estão vendo aqui a figura do pallet, que a gente aprendeu lá na parte de embalagens e transporte. Então, para isso, a gente pode minimizar as perdas e roubos e extravios, como também a gente consegue movimentar melhor. A carga unitizada, através de pallets, ela propicia uma melhor movimentação de carga. A carga indivisível, aquela que não pode ser dividida, que ela está em última peça, normalmente é uma carga pesada. Vocês estão vendo aí na foto que é de difícil transporte. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas se vocês observarem, essa carga era tão pesada, que ela é levada nesse caminhão, com esse... E que ainda tem um outro caminhão na frente, que ajuda a puxar esse caminhão, o tamanho e o peso dessa carga. E, além disso, tem um carro aqui de apoio, que ele vai sinalizando na frente, para poder se espalhar. Vocês vão ver em outras fotos, que existem algumas cargas, que elas têm também problemas de dimensões, que elas são grandes demais. E precisam de batedores, que são esses carros aqui que ficam na frente, para poder ser transportada. Então, a carga excedente é aquela que excede o tamanho do equipamento de transporte. Você vê que essa carga aqui, ela não excede o tamanho do equipamento de transporte. Ela está dentro da configuração, não é? Mas ela é uma carga pesada. Nesse daqui, vocês vão ver que talvez precisa até de duas ou mais pistas de rodagem. Então, precisa de uma grande movimentação logística, porque ela vai comprometer o fluxo normal de trânsito. Isso é extremamente complicado. Então, por exemplo, esse tipo de carga aqui, que ela é maior do que a largura do caminhão. Então, você vê que isso aqui, ela já está passando aqui da faixa de rodagem. Está vendo? Pela limitação aqui. Então, isso gera problemas para o trânsito. Então, aqui também, ela está ocupando três faixas de rodagem e ainda está passando por cima do canteiro central. Então, você vê que é uma carga gigantesca, não é? Então, esse tipo de carga é muito complicado de ser transportado. Então, esse tipo de carga aqui, cujo transporte também é muito grande. Então, você precisa, como eu falei antes, aqui na frente, um batedor. Você vê a quantidade de carros atrás, que fica acumulado. Então, você tem batedores na frente e atrás. Mas, precisa de uma licença, precisa de um dia específico para a carga. Não pode ser levado de qualquer forma, não. E a carga pesada, que são as cargas que têm um peso tão grande, que elas forjam do padrão comum de carga. Então, ela também precisa de horários específicos para ser transportadas. Então, tem o exemplo disso aqui. Tem esse exemplo também. Essa carga aqui, além de ser pesada, ela também é uma carga excedente. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas olha a quantidade de eixos que tem que ter aqui. E se você analisar em relação à altura desse homem, se a gente pressupor que ele tem 1,80m, tem quase 3 vezes a altura dele. É 2 vezes a altura do caminhão. Então, é uma carga gigante, excedente, pesada. Então, é uma carga que tem características muito especiais. Você está vendo aqui, o batedor. Possivelmente, tem um batedor aqui na frente. Então, para evitar acidentes. E os maltratos dos modais? O que é isso para a gente finalizar? Que no transporte aéreo, as cargas são maltratadas por alguns motivos. Por exemplo, mudança à busca de temperatura, mudança à busca de pressão atmosférica. No transporte rodoviário, a carga pode ser maltratada de baixo para cima, porque em razão das lombadas, valetas, buracos existentes na estrada. E no transporte ferroviário, ela pode ser maltratada em decorrência dos avanços do vagão pelo trilho, da frenagem brusca, da partida brusca da composição. Vocês veem que tem todo o cuidado para que o transporte seja adequado, para que o modal também seja adequado, para que chegue a carga adequadamente ao seu local, com a qualidade certa, para a pessoa certa, no tempo certo. Tudo isso deve ser levado em conta.